Após fazer a manutenção no relógio, ele estando bem lubrificado, ou em caso de modelos semi-novos, ou relógios que estão bem conservados, a gente coloca ele no Tamegrafo, nesse suporte que tem um microfone, que vai captar as vibrações do relógio e vai transferir aqui e fazer o cálculo e mostrar como o relógio está. Vou reiniciar o Tamegrafo para a gente começar o teste desse aqui. O que o Tamegrafo vai me mostrar? RATE, que é o quanto o relógio adianta ou atrasa, que esse aqui está dando por exemplo 50 segundos por dia, isso aqui é mostrado em segundos por dia. AMP, que é a amplitude do relógio, que é a saúde do relógio, vou falar mais à frente. B.E, que é o erro de batida, que é a questão do eixo do balanço, o pino do balanço, onde pega na âncora em relação à âncora, vou explicar também. Esse aqui é ângulo de elevação, que é regulado aqui no Tamegrafo, mas isso aqui a gente não mexe, que 99% do relógio está em torno de 52 graus. E essa opção aqui vai me mostrar o ganho do microfone e o bit, que é a batida do relógio, que é medido em BPH, batimentos por hora. Nesse modelo é 21.600 batimentos. Isso aqui é medido automaticamente também. Então vamos para a regulagem e eu vou mostrar regulando e explicar cada informação dessa, o que significa na regulagem. Para regular o relógio, você vai usar, vai tocar nessas duas hastes do balanço. Essa aqui, geralmente, tem um parafuso que prende o cabelo, você vai usar para regular o erro de batida, que é esse erro, essa informação aqui. Essa segunda haste, você vai usar para regular o rate, que é o quanto o relógio adianta ou atrasa. Vamos lá. Nesse caso, a gente já começa pelo bit erro, regulando o erro de batida do relógio primeiro, para depois regular o seu adiantamento ou atraso. Você vai mexer nessa haste do regulador de batida, até que essa linha vire uma linha só e aqui o erro de batida fica em zero. O mais próximo do zero possível. O aceitável para relógios novos, seminovos, relógios recentes, é a média de 0,6 milissegundos. O aceitável é isso. Abaixo de startup, a gente vai zerar o máximo possível. Vamos ver isso aqui que a gente consegue. Vai mexer na haste, onde tem o parafuso que prende o cabelo. Pode observar que lá no timegrafo vai alterando. Aí você observa se fechou a linha ou se abriu. Se estiver abrindo, você toca no lado contrário. Você vai tocando até você melhorar o erro de batida dele. Você pode alterar o ganho aqui, para a captação ser maior ou menor, de acordo com a necessidade. Nesses botões aqui você altera. Pode ver que a linha está fechando. Aí você dá um tempinho para ver se fechou 100% e espera para ver quanto vai dar aqui e continua a regulagem. A linha aqui, ó. 0,2. Já foi para 0,2 milissegundos. Damos um toquinho para ver se eu zero ele. Passou para o outro lado, eu vou voltando aqui. Aqui você observa que consegui zerar o erro de batida. 0,2 milissegundos. É perfeitamente normal ela variar. Mesmo zerando aqui agora, ele pode variar. 0,1, 0,3. É comum acontecer. Depois de regular o erro de batida, eu vou para o rate. Vou para regular o quanto ele está adiantando ou atrasando. Aqui está dando 9. Eu vou ver se eu aproximo o máximo ali próximo de 3 a 5 segundos para ficar bacana no pulso do cliente. A haste de regulagem do rate, que é o que regula o quanto o relógio adianta ou atrasa, funciona assim. Se o relógio estiver adiantando, você vai empurrar a haste para o lado da haste do regulador de ponto. Você vai empurrar para cá, nesse sentido. Se o relógio estiver adiantando, você vai empurrar aqui. Se o relógio estiver atrasando, você vai empurrar a haste para o lado contrário da haste de regular o erro. Para lá. Está atrasando, você empurra para lá. Outra forma de ver é nesse ponto mais e menos que você vê aqui. Geralmente, os balanços têm no final dele uma indicação. Observe na hora que eu empurrar. Se eu empurrar para adiantar o relógio. Eu vou empurrar para adiantar. Você pode ver que o ponto de referência mexe para o lado positivo. Está adiantando. Se eu atrasar, pode ver que esse ponto de referência aqui está mexendo para o lado negativo. Esperar mais um pouquinho. Eu já fui para cinco. Vai variando um pouquinho. Tirar um pouquinho para menos aqui. Eu vou tocando até achar uma precisão mais dentro do que eu quero colocar. Reinicio aqui o termo em grato. Vou voltar o teste de novo. Posso fazer isso de vez ou outra. Aí ficou negativo. E aí ficou negativo. Iniciar. Aí depois de vários toques na regulagem, para mais e para menos, a gente consegue deixar o relógio dessa forma. O rate, está vendo? Adiantando ou atrasando? Zero. Ele vai variando um pouquinho. De acordo com o que você vai deixando aqui, você percebe que vai ter uma pequena variação. Quando o relógio está bom, tem pouquíssima variação. Aqui está agarrado em zero. Mas é perfeitamente normal. Se ele ficar aí dentro da faixa de cinco segundos, até oito segundos. De zero a oito segundos, eu considero bacana que o relógio está bom. No pulso, é perfeitamente normal existir uma alteração no uso também. Eu vou explicar mais para frente no final do vídeo. Aqui, o amp está dando 272 graus. Onde eu digo que é a saúde do relógio. Quando o relógio está bom, bem lubrificado, com as peças tudo ok, bacana, essa amplitude vai variar, nesse modelo aqui, vai variar de 240 a 280. Se a amplitude estiver dentro dessa faixa, o relógio está bom. Se ela estiver com 210, 200, 180, 190, isso já significa um problema no relógio. Pode estar pesado, pode estar com óleo seco, pode estar com uma mola travada, pode ter um engrenagem travando. Então, o relógio não está bom se a amplitude dele estiver muito baixa. É como eu disse, vai variar. A maioria dos relógios varia de 240 a 280. Esse aqui, eu já sei que varia nessa média, 260, 280 que ele fica. Fica variando nessa média. Então, está com a saúde boa. Então, se ele estiver muito baixo aqui, não adianta eu só fazer a regulagem, o relógio não vai ter bom funcionamento no pulso. O erro de batida, que eu já mencionei um pouco lá atrás, ele tem que ficar próximo de zero, mais próximo de zero possível. Se tiver 1.5, 1.6, 0.8, você não conseguir alinhar, vai comprometer um pouco o funcionamento. É lógico que em relógios muito antigos, esses dados aqui, você talvez não consiga alinhar ele tão preciso, porque tem a idade do relógio, o desgaste, às vezes você não encontra peças. Mas relógios mais atuais, relógios semi-novos, você consegue boa regulagem, como essa que eu estou mostrando aqui. Quais outras coisas de diagnóstico que o Tamegraf auxilia? Se você, no gráfico aqui de funcionamento, estiver vendo alterações exageradas no visual, esses pininhos que você está vendo aqui, acontecem porque eu estou mexendo aqui o tempo todo, qualquer encostinho dá, está vendo? É perfeitamente normal. Mas se você deixar sem mexer, você vai ver que a linha vai ficar direta, como assim. É assim que você tem que ver um bom funcionamento do relógio, fica limpo. Ele vai te auxiliar, por exemplo, se tiver um dente quebrado na engrenagem, vai parecer algo tipo assim, vou simular aqui como se fosse um dente, dando um barulho diferente. Vai ser algo tipo, você vai ver no gráfico que está bem, de tempo em tempo, você vai ver o gráfico sendo alterado. Significa que tem algum dente, um escape, uma âncora, alguma coisa está alterando o funcionamento do relógio. Se você ver, a outra coisa que o diagnóstico ajuda, se você ver a linha estando reta, 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 e de repente ela cai muito, cai muito, de menos, aqui está dando menos 3, menos 5, está oscilando aqui. De repente dá menos 40, ou sobe muito, de repente dá mais 40. Então significa alguma coisa nas engrenagens, alguma coisa no funcionamento ali que está travando ou liberando a mais, e o relógio não vai estabilizar no funcionamento. Mesma coisa, o erro de batida. Se do nada o erro de batida alterar, significa que no balanço, no setor de escape ali, tem algo a ser verificado para você conseguir que o relógio fique em uma boa precisão. Este é um exemplo de um relógio que ainda não foi revisado, como eu mencionei até aqui sobre o teste. Olha como que o gráfico fica, já está com a corda cheia, já dei corda aqui, olha como que o gráfico se altera demais. Bit erro em 4,5, mesmo com a amplitude alta, olha o funcionamento desse relógio como que está, está vendo? Então, este aqui significa que as engrenagens, as rodas não estão funcionando bem. Precisa de uma manutenção, uma revisão, uma amplificação, uma verificação geral, para que ele alinhe corretamente. Olha, começou em menos 12, já foi para menos 5, agora foi para menos 56, mais 26. Olha como a variação está exagerada. Então, isso não adianta eu chegar e só mexer no regulador do balanço do relógio, que ele não vai dar regulagem. Olha a amplitude, caiu para 211, de uma hora para outra. Então, este é o diagnóstico que eu estou falando do Tamagraph. Olha, mais 92 segundos por dia, olha aí. Do nada. O vídeo aqui, neste momento, está sem corte, para você ver que não é do nada. Está vendo? Lógico que os vídeos, às vezes, precisam fazer corte para ficar dinâmico. Mas, neste momento aqui, eu deixei e fiz questão só para vocês entenderem sobre o diagnóstico de um relógio ruim, por exemplo.